Fala, Arki! Tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar de um tema que é importantíssimo, diria fundamental, para todo mundo que quer se tornar um arquiteto de soluções ou de software. Inclusive para quem já é e tem aí, às vezes, um pouquinho de dificuldade em trabalhar, por exemplo, com decisões, com definições. A gente vai falar hoje sobre trade-offs de arquitetura. E o que eu estou trazendo aqui é que não é simplesmente um vídeo falando de trade-offs de arquitetura. É um hangout com arquitetos super renomados no mercado, que trabalham com aplicações financeiras, com aplicações de porte gigantes. Eles são responsáveis por aplicações bilionárias, que dão resultados bilionários para companhias gigantes. E a gente está falando aqui de uma galera que se você somar o tempo de experiência de todo mundo com TI, soma facilmente mais de 70 anos de experiência. Então essa é a riqueza do que a gente está trazendo para você no conteúdo de hoje. Tudo isso consolidado em aproximadamente uma hora de conteúdo. Mas Arki, é um conteúdo top. Eu recomendo que você pegue ali o seu café, sente e viaje junto com a gente nesse conteúdo que está simplesmente fantástico. Bacana? Então, bora lá! Bacana, pessoal! Então a gente está aqui com essas feras para a gente falar sobre trade-offs de arquitetura. Então, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem rapidamente. Primeiro, Fábio Ribeiro. Boa noite, pessoal. Sou o Fábio Ribeiro. Sou formado, além de 2005, em desenvolvimento de software. E venho trabalhando mais como desenvolvedor até meados de 2018, onde eu comecei a atuar mais como analista e caí para a arquitetura. Tô há praticamente um ano na área de arquitetura. Trabalhei junto com o Tizani no Banco do Carrefour. Foi uma experiência espetacular. E é isso. Estou aqui para aprender bastante com essas feras que estão aqui. E só para sempre. Legal. Fábio Margarito. Fala, Pizani. Tudo bom? Tudo ótimo. Também sou formado em Ciências da Computação. Tenho um pezinho lá em eletrônica, uma superpaixão. Eu trabalho com tecnologia aproximadamente uns 20 anos. E há 14 anos aqui pelo convite do Alessandro Grito. Iniciei aí na área de Engenharia de Sistemas e Arquitetura. E nos últimos 12, mais especificamente no setor financeiro. Trabalhando com aplicações de alto volume de usuários e criticidade. E bastante feliz de compartilhar sobre o tema. Porque eu acho que um arquiteto é um conjunto de cicatrizes durante as experiências que ele vai ter. Então eu acho que a conversa aqui vai ser bem bacana. Muito bom estar com vocês. Bacana. O Fábio Margarito, ele também é o meu mestre. Eu entrei na área de arquitetura graças a essa fera aí. Então tem um tutor do outro aqui dentro desse Hangout. Só para vocês terem ideia do peso, do valor que a gente tem, está trazendo para vocês hoje. Olá, próximo da lista aqui, o senhor Anderson Zalai. Sempre o nosso convidado de honra. Maravilha. Boa noite, pessoal. Sou Anderson Zalai. O pessoal me chama de Zalai, pelo sobrenome. Primeiramente, estou muito satisfeito de dividir esse momento aí com vocês. Estou percebendo que sou a fera aqui de mercado. Esse é um momento aqui de aprendizado muito grande. Estou como arquiteto desde 2008. E acho que como a Margareta definiu aí, cara, é um conjunto de cicatrizes. Cada desafio e cada batalha vencida aí é uma pontinha que fica rabiscada na nossa história e que a gente vai ter uma grande oportunidade de compartilhar hoje. Isso aí. Top demais. Alessandro. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alessandro. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de TI. Trabalho desde 2005 em arquitetura, formado em ciência da Santa Ana Unida, foco-graduado em análise de projetos de sistemas. Atualmente, eu trabalho na Pops, na vertical de negócio de varejo e distribuição. E hoje eu coordeno um time de arquitetura e engenharia de software. E ultimamente tenho tido desafios bastante interessantes e tenho me deparado diariamente com o trade-offs de arquitetura, que é exatamente esse tópico que nós temos, que nós vamos conversar hoje. E também gostaria de agradecer ao Pizani pelo convite, por estar participando desse bate-papo hoje também. Aqui com feras, com amigos de longa data, com pessoas que eu estou conhecendo agora. E tenho uma grande expectativa do nosso bate-papo de hoje. Opa, eu que agradeço a sua presença, a sua participação. Participa sempre do nosso grupo do Telegram também. Cara, fantástico, espetacular. Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com você hoje aqui também. Obrigado, obrigado de coração pela sua participação. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta, então. Para quem não sabe o que é trade-off de arquitetura, vindo aí direto de uma das grandes feras que a gente tem aqui no grupo. Fabião, o que são trade-offs de arquitetura? É, acho que uma das coisas que todo mundo vai ver em arquitetura e desenvolvimento é o que o inglês vai para se chamar, né? O trade-off, uma palavrinha com nome é meio estranho, mas vamos pensar qual é a função de um arquiteto, né? Quando você concebe uma solução para um problema, tem várias definições de arquitetura. Teve uma fantástica, eu acho que foi do Elemar, não tenho muita certeza disso. Eu falo, pô, isso aqui é um conjunto de decisões que alguém toma em relação ao problema. A arquitetura é isso, né? E trade-off são as escolhas que você faz, baseado em algumas coisas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma das coisas pode ser um objetivo de negócio, uma outra coisa pode ser restrições que você tem na sua organização, financeiras, técnicas, e também quais os objetivos que você busca almejar com tudo isso. Então, trade-off é escolha. É escolher A em detrimento de B por algum motivo. Bacana. Alguém gostaria de complementar o que o Fábio falou? Eu gostaria de complementar. Realmente, eu andei estudando um pouco mais a respeito, né, dos casos de trade-off, e a gente realmente, né, quando está trabalhando numa organização, a gente não consegue ter tudo o tempo todo, não consegue ter baixo custo, com alta segurança, com alta performance, enfim, a gente precisa colocar na balança o que é realmente importante naquele projeto, naquele sistema, para, infelizmente, colocar alguma coisa um pouco menor para a gente poder entregar o produto, né? E, bom, é isso que eu queria complementar. E eu li um assunto muito interessante em relação à história de arquitetura, né? O caso de uma guerra em que aconteceu entre Suécia e Polônia, em 1920, meados de 1920, o rei da Suécia, ele... Suécia e Polônia, isso. O rei da Suécia, ele decidiu que fosse feito um navio de guerra para acabar com o exército polonês. Então, o engenheiro, né, o responsável por essa obra, ele precisou fazer um navio que comece uma tropa de 600, 400 soldados e que tivesse canhões nos negros do navio todo. E isso o mais rápido possível. O que aconteceu? Na hora que ele foi para o mar combater, os canhões, eles começaram a atirar os canhões e o navio afundou. Ou seja, a gente... É muito interessante essa história. Ou seja, ele não conseguiu fazer, realmente, um projeto decente por conta do tempo dele. Então, esse é o fim, né? Esse é o... Enfim, o que a gente precisa decidir, o que vai ser colocado em prol do aqui, né? Com certeza. Legal. Eu, né, cumprimentando um pouco o que os dois amigos conversaram agora, né? Então, um trade-off, como o Fabio Nalharito comentou, né? Uma palavra em leva, né? Bacana. Mas, no final das contas, ela se for transportar para o português é um dilema, né? Quando você tem duas opções, dois caminhos a serem seguidos, os dois são mutuamente exclusivos e igualmente incompletos. Porque se você tivesse certeza de um dos dois caminhos, não existiria esse dilema, não existiria o trade-off. Então, você tem que escolher um caminho em detrimento ao outro, como o Fabio falou, e abrir mão de certas coisas que o outro caminho que você deixou para trás em função de um benefício ou de uma situação que você vai ganhar mais ou ter um objetivo mais de curto prazo para ser resolvido, né? Então, geralmente, né, complementando, os trade-offs geralmente são condicionados a uma série de circunstâncias e fatores externos, né, a sua decisão arquitetural. Sejam eles custos, sejam eles mágicos regulatórios, sejam eles escassez de mão de obra especializada, seja ele financeiro, ou mesmo o atendimento, né, de uma questão de negócio devido a um... a um competidor que seja mais agressivo, que seja disputando com você um market share na sua empresa. Então, seria basicamente isso. E tem o político também, né? Esse é um dos mais difíceis, acho que não importa o tamanho da organização, você sempre vai ter, né? É que político não é politicagem, né? Fica a troca de favores, não. São pessoas com opiniões diferentes e cada um, às vezes, defendendo algum ponto de vista, né? Acontece bastante. Com certeza. Com certeza. Tem político também. Porque as pessoas, elas acabam tendo... Cada um, ela tem objetivos que são convergentes, né? Obviamente, trabalham em toda uma empresa, mas as pessoas, cada um tem o seu próprio objetivo. o pessoal, né? De atingimento, de metas, etc. Então, tem empresa que você tem uma política de metodocracia muito estabelecida, né? Então, a competição, as equipes acabam ficando muito acirradas e essas questões políticas acabam até atrapalhando, né? Você no principal trade-off de escolha, seja de decisões, seja de investimentos, etc. Com certeza. Com certeza. Dinheiro acaba mandando sempre, né? Não tem jeito, né? Interesse ali, bônus e tudo mais que tem, assim, nas grandes companhias. Zalai, quer falar alguma coisa a respeito também? Fica à vontade. Nossa, acho que é até difícil de complementar, né? Acho que concordo em dinheiro no meu grau com o que foi colocado aqui, né? Acho que eu só daria uma ênfase maior, né? No aspecto humano, né? No aspecto cultural da empresa, né? Traduzido aí, político, acho que é um dos elementos envolvidos, né? Que talvez a variável mais incerta, né? De todas, né? Ele vai um pouco em um técnico relativamente fácil você entender os limites até onde você vai, até onde não vai, de recurso, etc. Com o fator humano, as variáveis tendem ao infinito, né? Então, eu acho que o nosso dia a dia, o dia a dia do arquiteto, acho que bem colocado pelo Alessandro, né? É lidar com dilemas o tempo todo, praticamente todo santo dia a gente está lidando com essas questões, né? É uma matéria que você não aprende, né? Não tem curso para lidar com isso, né? É uma experiência do dia a dia, o aprendizado que você ganha com outras pessoas, cicatrizes, né? Que o Fábio mencionou na apresentação, né? Então, só colocando um pouquinho de peso a mais e complementando, né? Minimamente aqui, mas o fator cultural é uma variável importante, né? Das mais incertas, né? E muitas vezes determinante até da solução que pode ser escolhida, né? Isso aí. Show. Então, só para ficar claro para todos o que a gente está falando aqui, é trade-offs de arquiteturação. Trocas, escolhas, decisões que o arquiteto precisa tomar para que se saia do outro lado ali com uma solução viável para o negócio, né? Sempre mirando ali nos objetivos de negócio, né? Os objetivos funcionais, o que a aplicação tem que entregar de valor. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Salai, qual é a diferença entre riscos de arquitetura e trade-offs de arquitetura? Uma maravilha, excelente pergunta, né? O risco da arquitetura, né? Vamos entender a arquitetura pegando um pouco do ganchinho que foi falhada, foi falado, né? Você, com base em alguns dilemas, alguns problemas, você escolheu um caminho de solução, né? Vamos colocar isso num grande guarda-chuva. E... todo o caminho de solução, ele tem essas prós e contas, né? Então, você tem um ambiente, um contexto onde aquilo é melhor aplicável, né? Aí, esse contexto, volto mais uma vez dar ênfase, né? Não são somente as variáveis técnicas, né? De recurso, etc., né? Você tem os fatores humanos, os fatores culturais, né? Envolvidos nisso, né? E... E é uma solução escolhida, ela, por si só, carrega os seus prós e contras, né? Então, eu entendo que o risco são justamente os elementos contras, né? O que você vai deixar de atender, o que você está deixando de suprir ao fazer essa escolha, né? Pegando o que eu achei no que a professora mencionou, né? A respeito dos dilemas, né? No final das contas, você não tem a decisão perfeita, né? É aquilo, né? Se você tivesse certeza do problema absoluto do caminho, né? Em teoria, você mitigou os riscos ao mínimo, né? Porque você tem, de certa forma, a certeza da escolha que aquilo será a melhor solução possível no momento, né? E quando você está lidando com trade-offs, você... O que eu procuro exercitar muito no dia a dia é tentar explorar ao máximo o que seria o caminho mais perfeito, né? Em cima disso, né? Ou... Em grupos ainda mais variáveis, né? De tempo, recursos, pessoas, cultura, etc. Você começar a entender onde serão os sacrifícios, né? O que você está deixando para trás, né? O que você pode deixar para trás? Qual ganho, qual perda que você tem nisso daí? Colocar as coisas na balança, né? E, enfim... É até bem complexo de definir, porque a quantidade de variáveis elas tem inúmeras, né? Mas, em linhas gerais, é tentar colocar essas perdas em balanços e, no final das contas, você vai ter que fazer uma escolha que... vai ser a menos arriscada possível e ou a que traga o maior valor possível, né? Então, aí esbarro um pouco em cultura, né? Porque empresas um pouco mais tradicionais, elas são... é... muito assim, elas são mais aversas ao risco. Então, isso é um critério de escolha importante. Tem empresas que são um pouco mais inovadoras. Elas entendem o risco como um fator importante para o negócio dela. Então, isso tem outro peso na sua decisão. Então, é isso daí, né? Minha percepção sobre o assunto é que o risco, ele é inerente da decisão que você toma, mas os trade-offs, ele é uma escolha que você acaba fazendo e, muitas vezes, dentro dessa escolha, você tem que ter o discernimento de pesar os riscos e tentar encaixar aquele que seja mais aderente à cultura da sua empresa. Isso aí. Show. Alguém gostaria de complementar? A verdade é contar uma historinha, né? Uma vez, eu estava tentando explicar a diferença de risco, o trade-off. Daqui a pouco eu falo da definição que eu tinha aprendido, mas eu aprendi através de uma historinha. Então, imagina, você está numa floresta, você ouve algum barulho, você sai correndo pra caramba e você encontra uma ponte que atravessa o penhasco e é a única forma de você atravessar. Essa ponte está podre, tem algumas centenas de anos que ninguém usa e aí, você, para atravessar, você tem uma escolha, né? Fugir daquele mesmo lar então você tem que atravessar. Aí você avalia, né? Poxa, se eu andar lá, o que pode acontecer? Essa desgraça pode quebrar e eu morrer. Isso é o risco, né? O risco é a probabilidade de acontecer alguma coisa. Mas aí aparece a desgraça da onça a partir de você. Aí você faz um cálculo de cabelo, que é o dilema. Atravesso ou vou esperar ela me comer, né? Aí você fala, cara, acho que a probabilidade de ela me matar é muito maior do que atravessar a ponte. Então, o que eu aprendi com isso, né? Risco, trade-off, é o exercício de você tentar mitigar os riscos do problema que você quer resolver, né? Então, depois que eu vi essa analogia, eu nunca mais esqueci. Vou acogir mais na vida real, né? Que tipo de risco que a gente tem? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com algumas empresas de pagamento nos Estados Unidos e a gente até que copiou aqui no Brasil. Então, vamos pensar que você tem um trade-off entre a experiência do cliente ao realizar um pagamento e segurança, que precisa colocar todos os mecanismos de segurança para você fazer um pagamento com o celular, por exemplo, simples assim. Então, vamos supor que você estava em uma mercearia e você quer comprar alguma coisa rapidinho e a fila está imensa. Então, para você comprar com o teu celular, comprar para a maquininha, ela vai te passar uma senha no teu SMS, você vai repetir a senha lá, olha o tempo que demora e a experiência. Então, o que eu estou fazendo? Eu, por questões de segurança e tudo bem, eu estou atrapalhando a experiência do cliente. Como que você resolve um dilema desse? Melhorar a experiência e ter segurança. Então, como que muitos resolveram isso? Falam, beleza, até R$50, que é 80% das transações que acontecem, cara, eu não vou fazer isso, eu vou confiar que o celular do cara é seguro e beleza. Então, essa é uma coisa de trade-off. Qual que é o risco? Ele mensurou, cara, é R$50 vezes a probabilidade de alguém fazer alguma carta em uma população de clientes, porque sai muito mais barato do que você implementar um monte de mecanismos de segurança e é super legal para a experiência do cliente. Esse é um exemplo, por exemplo, esse é um grande exemplo de trade-off em cima de um risco ou de fraude. Então, foi dessa forma que eu aprendi e nunca mais esqueci, né, a história do penhasco e da ponte. Muito legal. A próxima é para o Alessandro. Alessandro, como que a gente determina quais são os trade-offs mais importantes, aqueles que a gente não pode abrir mão na hora de tomar uma decisão, né? Esse é que eu tenho que decidir a favor da arquitetura, por exemplo, daquela solução ou daquele direcionamento. Quando que acontece isso? Muito se fala, né, quando você está tomando decisões de arquitetura ou caminho a ser recebidos, isso também se aplica a grandes decisões que a gente toma na vida. Quanto mais difícil da decisão ser revertida, maior é o cuidado que você tem que ter naquela decisão, né? Então, decisões que são muito difíceis de serem revertidas ou substituídas ou evoluídas, acabam demandando um cuidado maior por parte do arquiteto. Mas, a gente acaba se deparando com diversos dilemas que acabam sendo, culminando sempre em um conjunto de decisões, né? Acho que se a gente parar para pensar, né, dentro do ponto de vista do gerenciamento de projetos clássicos, tal, etc, né? A maior parte das pessoas devem conhecer o triângulo de trade-offs, né? É um triângulo, né? A trângulo tem três vértices, né? Numa vértice nós temos lá o escopo, na outra nós temos o custo e na outra nós temos o tempo. Sempre é possível a gente fixar dois dos vértices, né? Eu posso fixar o tempo e o custo, por exemplo, mas no terceiro vértice eu tenho que negociar. Se eu tenho o escopo e o custo fixo, então, eu tenho que negociar o tempo, porque eu vou ter um custo reduzido, um escopo grande, eu não posso ter um tempo apertado. Se eu tenho um tempo fixo e um escopo fixo, com certeza o seu custo vai ter que ser mais maleável. Então, né? Tomando base como isso, né? E a gente tem o nosso eterno três-loque, que é o tempo. Eu acho que o tempo acaba sendo o principal fator de decisão ou fator de pressão nas decisões arquiteturais, né? Porque antigamente, né? Quando se pensava em arquitetura ou se pensava em análise ou se desenhava uma solução, você tinha um tempo de maturação daquela ideia, de discussão, etc. Mas hoje, com a velocidade, com as abordagens ágeis de desenvolvimento, com o tempo reduzido de time to market dos produtos e serviços, não existe essa possibilidade. Então, o papel do arquiteto também teve que se adaptar nesse cenário. Então, hoje você tem decisões mais descentralizadas, você tem um tempo de resposta muito mais rápido e justamente nesse sentido, né? A questão, as novas abordagens como arquitetura evolucionária, etc., vem bem nesse... vem bem tratar desse tipo de problema. Como que você, de um lado, você precisa, isso em si também é um dilema, né? Por um lado, você precisa ter agilidade, mas do outro, também, você precisa ter um crescimento ordenado para que no futuro você não tenha problemas. Isso em si é um dilema, é um trade-off, né? Então, esses são os principais trade-offs que a gente encontra no dia a dia. Como que eu propicio que a empresa tenha uma resposta rápida diante das suas necessidades de negócio, porque a tecnologia em si não faz nada, né? Ela hoje, principalmente, ela está presente na vida das pessoas, então ela tem uma menção muito maior diante de tudo isso, né? Antigamente, quando você tinha sistemas, os sistemas eram coisas mais de decópsis, eram só em determinadas situações. Hoje, praticamente tudo na nossa vida, o trabalho de todo mundo, ninguém trabalha sem um computador, ninguém trabalha sem uma aplicação. então isso faz com que a responsabilidade nossa cresça cada vez mais, porque a vida das pessoas está baseada nisso, né? Se o WhatsApp sai por três horas no ar, não são três horas que as pessoas ficam se conversando, não. Você tem trabalhadores autônomos que dependem desse serviço, você tem motoristas de táxi, você tem cabeleireiros, você tem empresas que usam o WhatsApp como meios de negócio para fazer vendas, para fazer reuniões, etc. Então, qualquer meio de sistema de informação que hoje saia do ar, causa um grande prejuízo e impacta nas pessoas. Então, também existe essa responsabilidade. Como nós, como arquitetos, podemos garantir que se tem uma resposta rápida, mas que se garanta o mínimo de organização e que as coisas tenham o mínimo de coerência ao longo da sua existência. Um dos precedentes da educação evolucionária é você adiar o máximo possível as decisões arquiteturais ser possível. O que isso significa? Você não precisa decidir tudo de uma única vez, não precisa decidir algumas coisas importantes, mas as decisões mais difíceis você deve adiar até o máximo que seja possível. Por quê? O seu conhecimento no problema ser atacado, porque não se toma decisões arquiteturais apenas em novas aplicações. Na verdade, a maior parte das decisões são em aplicações que estão em curso. Então, todo dia você toma uma decisão. Vou por esse caminho, vou por aquele caminho. Então, vou pegar um exemplo que está acontecendo no nosso dia a dia hoje, devido à pandemia, tal, etc. E hoje, como eu trabalho na vertical de varejo e as aplicações que nós temos hoje, elas dão suporte principalmente a redes de franquias, home center, ou seja, o setor do varejo que depende de lojas físicas. Então, do dia para a noite, todas as lojas tiveram que fechar. E do dia para a noite, todos vieram desesperados bater na porta. Eu preciso de solução, eu preciso de possibilidades de ter outros canais de venda para que o meu business não feche, não quebre. Então, diante desse grande desafio a gente teve que fazer uma grande transformação nas aplicações, possibilitando a interligação, o chamado omnichannel, tal, etc., outros canais de venda, integração com outros tipos de players ou marketplaces. E, diante disso, nós tivemos duas decisões. O que fazer? Um trade-off muito clássico. Eu tenho uma necessidade de negócio da própria empresa, da própria empresa que eu trabalho, dos nossos clientes, e que aquilo fosse atendido o mais breve possível, mas eu também, como arquiteto, eu tinha que pensar, ok, como eu faço isso de uma forma organizada, abrindo mão de ter uma arquitetura que eu considere adequada, mas que, possibilite, num segundo momento, eu poder evoluir para esse tipo de coisa. Então, houve um consenso, houve um combinado, digamos assim, entre todo mundo, olha, estamos abrindo mão destes, destas premissas, estamos assumindo alguns débitos técnicos para atender uma necessidade muito pontual de sobrevivência dos nossos clientes e, consequentemente, nossas, mas, também, eu gostaria do compromisso de vocês em que isso fosse endereçado no rol de método de produto para que, em momentos oportunos, fosse colocado de maneira mais robusta e tivesse mais longevidade. Então, resumindo, indo direto ao ponto, qual a decisão mais comum? É justamente essa. como organizar a sua aplicação, prepará-la para o crescimento esperado, para que ela tenha a longevidade esperada diante das circunstâncias, seja ela tempo, seja ela custa, ou seja uma emergência, como aconteceu nessa pandemia. Bom, vou te fazer uma pergunta bônus aqui, então, que eu acho que essa daí é uma dor que eu sempre tive e eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente agora aqui também tem. Normalmente, quando você coloca ali, por exemplo, uma sequência de débitos técnicos no backlog de produtos ou de quem quer que seja, aquele backlog acaba ficando embaixo do tapete. Raramente ele é tratado e resolvido posteriormente. Na hora da dor, ali você combina com o arquiteto, com o time de arquitetura e depois vai para debaixo do tapete. Comigo aconteceu muito disso. Como é que você lidar com isso? Como é que você resolve esse tipo de situação ou faz as pessoas te darem ouvidos e lembrarem daqueles débitos técnicos? Doutor, Falando especificamente da estrutura, como as coleções organizadas, como a modelo de lágencia, temos os drivers, os POs, os PAs, etc. Em última análise, quem decide o roadmap de produto é o PO. Isso é claro para todo mundo. Mas temos outras instâncias. O PM, que é o Product Manager e o Tribe, que está acima de tudo isso. São pessoas que têm que pensar no médio e longo prazo. O PO, talvez, ele está mais lá no dia-a-dia, ele está trabalhando lá no roadmap, de curto e médio prazo mas tem pessoas que são comprometidas na longevidade do negócio e esses débitos técnicos, invariavelmente eles acabam voltando contra nós, mais dia menos dia então, já com o contexto de débitos técnicos ok, isso vai ser tratado e fica lá no roadmap de ad eternum acontece, isso acontece bastante mas acontece também várias situações em que ele é colocado debaixo do tapete e que pouco tempo depois o P.O. tem que olhar levantar o tapete e falar por causa desse débito técnico eu tenho esse problema de evolução do produto ou eu não consigo responder uma demanda sempre que você toma uma decisão essa decisão é consensual com o time eu acho que isso é bem importante e esse também é um dos papéis que o arquiteto deve desempenhar está acompanhando de forma mais estratégica a evolução do produto não só as questões técnicas as questões técnicas é o papel core dele mas também apoiando na evolução do roadmap desse produto porque, por exemplo se a empresa tem como premissa de negócio crescer exponencialmente nos próximos dois ou três anos multiplicando por dois ou três o seu parque consequentemente você tem que ter uma arquitetura uma infraestrutura que suporte esse tipo de crescimento se não existe essa premissa de negócio então também não faz sentido você colocar esse tipo de complexidade mas não é fácil débitos técnicos eles se acumulam, se acumulam e se acumulam mas como que isso é litigado? contra fatos não há argumentos você analisa a quantidade de bugs então tem outras indicadoras que você pode usar como contra argumento olha, ok, você tem x débitos técnicos isso acaba se refletindo o que? na experiência do cliente, reclamações em NPS em quantidade de bugs externos que vem dos clientes então tem outros indicadores que acabam pesando também nessa balança que acabam contribuindo parte dessa insatisfação entre aspas vem ou de um processo de desenvolvimento que ainda está em maturação ou de uma arquitetura que foi ou de mal definida porque geralmente as pessoas quando tomam uma decisão elas tomaram aquela decisão devido a N fatores raramente houve pessoas que fizeram por desleito talvez por falta de conhecimento talvez por circunstâncias se deixam levar pela pressão do momento então é uma coisa muito complexa mas existem armas, ferramentas que você pode utilizar a seu favor para convencer ou para priorizar esses débitos técnicos no seu roadmap de produto ele sofre tanto com esse negócio do débito técnico isso daqui é igual fazer analogia de finanças a gente é muito acostumado a ter o prazer imediato do que você esperar, ter um pequeno prazer e esperar para chegar no final ter um super benefício e apesar de ter educação financeira um monte de coisa as pessoas às vezes preferem o prazer imediato às vezes com o time de arquitetura que eu trabalho lá eu falo até para a gente não sofrer muito com o débito técnico acho que a nossa missão é mapeá-los e deixá-los visíveis e a organização toma uma decisão se ela quer resolver aqueles débitos ou não o importante de registrar é que na hora que acontece um default a gente chama de finanças default é quando o risco acontece seja para o bem ou para o mal você consegue estar bem argumentado porque as pessoas também têm memória curta que é o outro habilidade que o ser humano tem a gente esquece coisas de uma semana para trás então eu gosto muito dessa prática de registrar os débitos tem duas coisas que a gente precisa fazer registrar os débitos e tem uma outra coisa que a gente esquece a gente esquece muito conforme os sistemas vão, eles nascem o sistema é igual gente e carro você precisa dar manutenção, trocar o óleo você precisa trocar o pneu e tudo mais a gente costuma chamar isso de obsolescência então você precisa ter um olhar no débito técnico e também você ter uma boa gestão dessa obsolescência para que inclusive ela seja um dos fatores como é que a gente falou lá que trade-off ele olha várias coisas uma delas são restrições às vezes você tem uma tecnologia que é tão velha que não dá para você fazer uma nova função nela você vai ter que fazer uma tecnologia nova eventualmente então quando você tem uma boa gestão de débito técnico uma boa gestão de obsolescência eles são elementos importantes ali na tomada de precisão do trade-off complementando e usando a minha opinião também respeito o que é importante o que deve ser levado em relação à pergunta como identificar os mais relevantes eu acho que é a circunstância e o negócio que vai dizer o que é realmente mais relevante para você naquele momento ou não é um grande ponto que problema você quer resolver eu acho que esse é o grande a primeira pergunta que eu faço e que eu peço para os meus arquitetos fazerem que problema nós estamos resolvendo isso é bom por quê ah, é bom, vamos colocar sei lá casca aqui é bom por quê por que nós precisamos disso então se você conseguir responder de maneira tranquila então eu fico seguro porque o cara ele está endereçando um problema não está ok ouvir isso está no hype uma outra sedução dos arquitetos de estar no hype de querer colocar coisas interessantes mas que nem sempre cabem naquele momento ou naquela aplicação na maior parte das vezes não cabem naquela aplicação até comentei com o Pizani em outra situação sempre que eu penso em colocar uma coisa nova sem ter muita segurança eu lembro do do famigerado Silverlight então eu vi aquela voz lembre-se do Silverlight lembre-se do Silverlight cara, você sabe que eu estudei para tirar certificação de Silverlight eu quase tirei quase eu estava indo para toda aquela linha do Windows Metro da época do nossa eu era eu era Microsoft fanboy até hoje eu gosto mas cara naquela época eu era muito muito e eu estava indo para uma linha de tirar certificação de Silverlight cara nossa é é um ponto muito muito importante mesmo Fabião quais são os trade-offs mais atípicos que você já teve já passou por você que você já teve que tomar algum tipo de decisão os mais atípicos os mais incomuns a gente falou dos mais comuns né o cotidiano vamos para o atípico agora então vamos lá acho que para responder quais os trade-offs mais atípicos eu quero reforçar os mais típicos eu acho que na minha carreira o que mais eu pego campeão de audiência é o make or buy quando você pega o time de arquiteto e o time técnico quer sempre fazer né se a Google fez eu posso fazer né e aí do outro lado você tem uma galera que fala cara a gente vai perder time to market vai acontecer isso no mercado agora não dá para esperar cara aí você fica sempre nesse dilema então acho que esse é um trade-off que acontece bastante tem um segundo segundo campeão de audiência que está muito relacionado ali com o make or buy às vezes ele está no meio ali que é locking né locking é uma palavrinha que todo mundo usa é o quanto você fica parceiro de alguma coisa né ou de uma nuvem ou de uma tecnologia e isso aí está muito enganado quem acha que usar open source não tem um aqui você tem também usou qualquer tecnologia você tem um aqui eu acho que esse é um segundo trade-off que a gente pega ele geralmente ele ocorre muito quando você vai usar algum pelo menos nos últimos tempos você vai usar algum provedor de cloud né cara eu uso as funções da AWS ou eu crio aplicações que são multi-cloud né que eu amo em containers eu consigo movimentar né acho que esse é um segundo que pega muito e um terceiro trade-off não sei se é o dia a dia de vocês é se eu distribuo os dados ou se eu consente os dados cara toda empresa começa a crescer ela começa a adquirir outras empresas como o caso da TOTS é um exemplo muito clássico empresas que vocês estão trabalhando também acontece ela vai comprando as outras e você vai ter um monte de cadastro de cliente aí você vai cara o que eu faço a primeira ideia fantástica que a gente tem cara vamos criar uma base e enfiar tudo lá para dentro você sincronizar dados então esses são os três trade-offs super típicos do dia a dia cara teve um que para mim não foi muito comum a gente tinha um problema de negócio para resolver eu não vou entrar no mérito agora porque ele ainda está acontecendo e você precisava escolher a tecnologia de implementação a melhor tecnologia para implementar era o Java eu sou mega agnóstico em relação a linguagem plataforma para mim você tem que escolher o que resolve o problema cara onde que pegou que a gente não tinha pensado no começo quando você adota tecnologia nova você tem uma vergonha chamada pessoa que o Salai falou muito pesado aqui você pode escolher a melhor tecnologia se você não tiver gente para cuidar daquilo para aprender e fazer cara não rola então a gente teve que trocar de tecnologia que não era a melhor porque a gente não tinha um time o time não estaria pronto o tempo suficiente para poder manter um produto que era altamente crítico então esse daqui eu digo que ele é razoavelmente comum só que as empresas meio que se resolvem ela bota um padrão de uma linguagem ela bota um padrão de coisas que entra ela acaba se resolvendo mas com a gente lá que tinha um stack não era nem um stack muito amplo isso acabou acontecendo então ele foi super atípico no nosso dia a dia legal alguém quer falar de trade-offs muito comuns ou de trade-offs atípicos como o Fabião bem pontuou aí eu queria comentar eu queria comentar um pouco de um projeto que eu participei nós precisávamos colocar em todos os canais nossos uma consulta nos nossos em serviços que determinava se o cliente tinha ou não um certo produto na empresa e a gente precisava disso a gente tinha uma carteira de milhões de clientes e eu fico imaginando milhões de clientes batendo nas APIs para consultar essa informação o que a gente decidiu fazer o Redis para fazer a conexão para fazer a consulta na verdade desculpa só que o Redis a gente precisava rodar um processo para atualizar esse dado essa base no momento X do dia ou seja a gente precisou em detrimento do valor quente do dado a gente usou a performance então a gente colocou o dado em memória para fazer com que os clientes milhares e milhões de clientes acessassem aquele serviço mas a informação não era 100% atualizada esse foi um projeto que eu passei bem que a gente ficou no dilema o que a gente ia decidir ou não boa a gente falou que tem bastante elementos de trade-off eu tenho o político eu trabalhei em uma das empresas do passado a gente fez lá todo o exercício de trade-off olhou a tecnologia o problema olhou o preço olhou o segurança um monte de coisa na hora que a gente estava não é essa aqui não essa não pode mas como não pode ah porque tem um outro cara aqui que usou numa outra empresa do grupo cara não quero que usasse cara assim foi político totalmente político eu falei não quero e aí a gente nunca soube de fato o que era será que é porque se eu tenho o mesmo fornecedor nos dois lugares ele vai saber da estratégia a outra estratégia enfim porque as vezes você tem as empresas que são holdings as vezes acontece você tem várias empresas do grupo que são diferentes e as vezes tem gestão diferente tem método de trabalho diferente e as vezes isso acontece um fornecedor não entra em outro lugar se ele estiver atuando em um mas foi curioso eu era menino não sabia não tinha muita noção das coisas que acontecem a gente acha que é um absurdo mas isso daí é bem comum de poder acontecer não acredito que isso daí é algo mas é bizarro de qualquer forma e o pior é que ficou aquela dúvida a nuvenzinha na cabeça pra sempre você não sabe se a equipe era muito ruim eu acho que talvez relacionado aos comuns a gente está dizendo até um pouquinho a palavrinha da moda um pouco de hype entre aspas nesse mundo ágil é a questão do MVP então toda a emorobá precisamos de MVP bom perdão a palavra o ABR é o MVP porque a abrangência disso a possibilidade que pode definir o que é o MVP para dentro de uma empresa pode ser inúmeras e geralmente o que eu percebo estou percebendo um pouco na prática muita empresa está usando o MVP como uma forma de você reduzir o escopo ao máximo mas sem tomar o cuidado com o conceito principal do MVP que é o que? você trabalhar a experimentação você trabalhar o feedback rápido junto à entrega de valor de negócio que você busca dentro do mercado então eu venho percebendo um trade-off comum nisso daí de como às vezes como arquiteto ajudar a construir um pouco essa ponte de falar olha o que é trazido com certo calor como MVP MVP para o nosso lado na verdade é só uma tentativa de redução de escopo para ter alguma restrição de data etc ou realmente tem a intenção real de você lidar com uma experimentação rápida colher feedback mais rápido possível do seu cliente o cara acaba usando como licença para matar exatamente boa puxa um monte de corpo no chão mas isso tem sido muito atípico até no seguinte sentido a intenção acho que foi colocada no tema aqui a intenção de todo mundo é fazer realmente um bom trabalho ninguém quer entregar coisas de qualquer jeito muito menos mal intencionado e até eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência especial aplicada no negócio um dos professores ele bateu bastante nessa tecla ele falou olha às vezes a questão não é puramente técnica que é meio a dia você precisa de profissionais que construam um ponte entre as pessoas porque o grande gap acho que da humanidade internamente cara é comunicação então cara como que você resolve essa calor que vem com o puta precisa para tal data etc versus o valor que aquilo pode ser realmente entregue no negócio então acaba sendo um trade-off não tão técnico porque eu ainda sei querer simplificar muito mas as decisões técnicas são relativamente simples na hora que você combina com a pessoa o negócio fica complexo aí o desafio que acaba sendo enorme então só complementar um pouquinho com isso ah vou fazer mais um case que eu lembrei agora acho que uma decisão um trade-off atípico envolvendo até um pouco essa questão de cultura foi uma engenharia que fizemos dentro de casa para preparar terreno para uma expansão da empresa uma estratégia de expansão onde a gente pegou o monolito pegou alguns processos core quebrou ele e transformou ele num modelo baseado em CQRS uma mudança de mindset inclusive para quem porque vamos dizer assim todo mundo tem seus puxadinhos por mais que você tem o sistema organizado a gente está formatando uma entropia constante não fazendo puxadinho para puxar buscar informação ali etc então você sai de um modelo onde você tem a base centralizada onde as planilhas Excel estão totalmente atualizadas para esse sistema ninguém sabe que existe para o modelo que você foi para uma linha mais distribuída basicamente vou traduzir aqui em português mais simples é sua base transacional para desincronizar com sua base de leitura no final das contas isso trouxe durante um certo tempo dentro da empresa uma percepção negativa de falar pô, eu tinha meus dados atualizados aqui de repente não tem mais etc começou a gerar um calor e aí você tem indo naquela linha de construir pontos de você explicar o benefício explicar que olha, agora você está com uma aplicação mais estável você diminuiu a quantidade de chamados enfim você começa a traçar pontos com uma série de indicadores que justificam a mudança e o quanto aquilo foi benéfico no dia a dia para aquela pessoa porque ela não percebeu porque ela está olhando às vezes o problema é uma visão mais míope de algum calor momentâneo mas ela não percebeu porque ela foi beneficiada no povo acho que é um pouco importante quando envolve trade-off muitas das decisões técnicas tem que ter a preocupação também de como isso vai ser comunicado com quem vai de certa forma sofrer seus impactos não sofrer no sentido negativo mas sofrer de que o povo vai ser impactado muitas vezes em alguns aspectos pode ser negativo mas em grande parte positivamente é consistência eventual com o que você está falando boa você não consegue ter o dado espalhado rápido e seguro ao mesmo tempo que você é rápido a próxima pergunta é para o Anderson Zalari Anderson como você faz para conseguir convencer os stakeholders de algum trade-off que você enxerga aquilo como fundamental aquele ponto como fundamental como você convence um stakeholder que está contrário àquele ponto normalmente você faz isso excelente pergunta acho que esse é um dos maiores desafios no dia a dia do trabalho o que eu tenho bem procurado cada vez mais ao longo do tempo é tentar me colocar do lado da outra pessoa entender qual o problema que realmente ela está querendo resolver o que é valoroso para ela não só com a variável de negócio entender o contexto político envolvido tentar trazer outras variáveis à tona porque se você descobrir um pouco qual é a intenção dela você consegue falar o mesmo idioma e acho que um dos papéis do arquiteto é você construir ponte entre necessidade de negócio necessidade da empresa e a forma como tecnicamente isso deve ser realizado no final do dia então e obviamente considerando todas as variáveis de longo prazo a própria eu gosto de sempre comparar isso com o ambiente orgânico a gente tem um sistema que está em constante entropia tem constante evolução está nascendo e morrendo a todo momento então com base nesse sentido procurar entender qual que é o objetivo real o que ele está buscando de negócio o que talvez ele esteja buscando pessoalmente para ele e com base nisso tentar vamos dizer assim aí vai um pouco na linha de negociação o que eu posso oferecer em troca e vá de encontro com os anseios dele e buscando uma relação ganha-ganha de forma que ele me ceda alguma decisão que seja importante em termos de arquitetura sem entrar no mérito aqui estou indo em uma linha um pouco mais humanística aqui porque as outras variáveis acho que vai um pouco o que o Fábio mencionou você coloca no papel é o melhor é o preço mais consistente entrega as necessidades técnicas que vai resolver a questão do negócio enfim o papel está bonito mas você chega lá e toma um não você passa a entender mas como são as outras variáveis que influenciam nisso eu no lugar dele o que ele está buscando ele está buscando um maior reconhecimento ele está buscando ele prometeu uma data porque enfim está buscando uma posição nova na carreira tem essas variáveis que você tem que no final das contas é um jogo de equilíbrio no tempo todo acho que o dilema é a palavra mais importante um dilema diário assim você olhar para a visão que a gente como equipe tem de evolução tecnológica de capacidades de soluções oferta de soluções que a gente tem inúmeras versus os interesses de negócio que vão muito de acordo com a empresa mas você tem um componente pessoal ali e a coisa só vai realizar se um der o braço com o outro não é um em ponto da decisão que a coisa vai andar mesmo como arquiteto eu tenho evoluído muito ao longo do tempo nesse sentido que você às vezes por ser muito técnico por se envolver muito com o assunto você tem a tendência de falar olha eu quero que você faça isso você dita o que ou como fazer mas na verdade o mais importante é você falar o porquê porque no porquê as pessoas se compram a ideia e acho que um pouco na linha do stakeholder vai um pouco nessa linha na hora que você entende um pouco o lado dele você começa a dialogar no nível do porquê e a linha dos porquês é a tendência de chegar em uma solução em comum você já ganha-ganha e é um exercício de dialogação tanto que a gente tinha algum tempo pra cá eu não lembro exatamente quando foi incluído não sei se vocês conhecem o IASA é uma sucessão internacional de arquitetura é tipo um Kenbok da arquitetura inclusive tem o livro deles inclusive tem o eu esqueço o IASA Itabuk Itabok 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 é isso e aí qual que é a parada do negócio ele tem cinco cinco pilares e um dos pilares só um dos pilares é técnico todos os outros são outros temos que se preocupar e tem um que eles tem dado ênfase ultimamente que é o pilar people na pessoas até recomendo a galera joga lá no Google IASA Itabok e dá uma lida lá que é bem interessante e porquê que pessoas é uma variável difícil às vezes você vai com todos os números no racional e toma uma pancada como a gente explicou aqui anteriormente às vezes acontece o contrário eu vou dar um caso do que aconteceu comigo há pouco tempo eu não tive inteligência emocional no começo mas deu para dar uma cercada na sequência é difícil é 100% do tempo e cara a gente é ser humano a gente fica com raiva ainda mais quando as coisas não vem nos padrões que você espera padrão do comportamento por exemplo então teve uma ocasião uma área de negócio tinha um problema essa área de negócio ela conhecia a tecnologia então ela chegou cara é o seguinte eu estou com esse problema por favor colocar essa tecnologia no ar aqui nos próximos dois vezes porque a gente vai perder negócio o cara escalou a empresa escalar para quem não conhece a palavra a pessoa usa o poder para conseguir alguma coisa bota um senso de urgência não necessariamente com todos os detalhes esse negócio se propaga e às vezes você toma um processo o negócio desce e às vezes nem é o melhor para a empresa ele coloca o contexto que ele quer que é a visão que interessa para ele e aí cara na minha cabeça eu falei esse cara está sendo maldoso eu tentei argumentar não cara tem que usar outra tecnologia porque isso daqui é melhor por causa disso e disso aí cara escalou de novo aí eu falei beleza aí eu engolir o sapo até a hora que a melhor coisa que você tem que fazer é ficar em silêncio engolir o sapo e mudar a estratégia aí nesse caso o que a gente fez ele tinha dado uma palavrinha que ele não tinha percebido em todos os discursos aumento de receita eficiência operacional que significa fazer mais com menos eu falei beleza então ele colocou algo que precisa ser coerente eu falei eu preciso mostrar empacotar o trade-off dentro do que ele está falando porque ele nunca vai ser coerente do que ele está falando eu falei beleza a gente fez estimativa de tudo como é para botar a sua tecnologia e resolver seu problema tem essa outra alternativa aqui ela demora duas vezes menos e custa dez vezes mais é para fazer com a tecnologia bem mesmo só que eu copiei todo mundo cara mas isso foi polido educado princípio de coerência ele falou não acho que eu vou acatar a sugestão de vocês que me parece fazer sentido então às vezes acho que esse negócio do fator humano ele é extremamente importante por isso eu acho que todo arquiteto além de estudar as questões técnicas isso a gente aprende com super facilidade é investir uma boa parte do seu tempo com duas coisas uma é trânsito político conhecer as pessoas entender como elas funcionam entender a linguagem das áreas uma segunda é entender o negócio que você está inserido você está inserido com o varejo como que o varejo funciona quais são os KPIs mais importantes você vai para a parte de home center a margem dos caras é super pequena então é óbvio que provavelmente o cara vai ter que minimizar o custo das soluções quando você vai para um banco coisas importantes são questões de fraude ou risco de crédito então vai ter muito trabalhamento possivelmente ali se invista mais você precisa entender e a terceira coisa cara que eu ultimamente venho ensinando a galera e venho trocando cara é aprender sobre psicologia entenda mecanismos psicológicos e ciências sociais o ser humano a gente é diferente as pessoas são muito diferentes mas no grupo ela pensa igual que é quando você pega neuromarketing por que funciona a venda de produtos em massa por que os desgramados colocam lá se você não comprar esse curso nos últimos cinco minutos vai dobrar cara e você sabe que aquele negócio não vai dobrar mas o seu senso de perder é tão grande senso de escassez né senso de escassez então quando você aprende a utilizar tudo isso mais inteligência emocional é que uma porção de livros do Daniel Goleman que é o cara que colocou isso te ajuda muito a você sair da área de discussões vazias e buscar o objetivo não posição e quando alguém te ataca você recua e entra no estado de posição e a pior coisa com um arquiteto é quando ele entra no mundo reativo por que ele é inteligente né porque estudou um monte de coisa vai começar a usar um monte de coisa só que a pessoa da tua também é inteligente né então acaba te derrubando com os teus próprios argumentos então o segredo é cuide de gente conheça de negócio estude negociação que aí vai te ajudar bem a convenção dos stakeholders você vai em cima de objetivo e não de posicionamento teu né isso pouco importa na verdade o objetivo que é a empresa só voltando para complementar em relação a esse assunto quando o Salai falou desde o começo também né quando o nível de pessoa a gente tem que mudar um pouco a abordagem e realmente né outro dia eu vi também uma informação de um professor meu ele comentou que quanto mais tecnologia a gente sabe mais antropologia a sociologia a gente tem que aprender também porque é isso né as pessoas elas fazem parte do nosso dia a dia e o que o Margarita falou também a gente aprende a tecnologia a tecnologia é o ponto menos complicado de se implantar né mas pessoas não tem jeito cada uma de um jeito cada uma pensa de uma maneira e eu também tentaria fazer uma negociação com os stakeholders como o Margarita também sugeriu mostrar com o número o que é a melhor solução e até fazer uma poquinha alguma coisa pra provar quais são as melhores opções pra você seguir numa linha ou outra boa legal com certeza o que eu acaminho é entrar numa numa disputa né entrar num debate acho que não pode virar um debate tem que ser um diálogo tem que ser uma uma conversa não sei se um debate o formato do debate é um não quer convencer o outro mas sim quer convencer as outras pessoas que eles estão corretos né essa é a essência do debate por isso que um debatedor não quer convencer o outro quer convencer as outras pessoas da posição dele né então não se entra nesse tipo de disputa ele é muito complicado tem um conceito bem interessante que eu até comentei com o Fábio esses dias um dos postos lá que ele colocou no LinkedIn que o Rodrigo fala bastante né o cara aqui fala bastante disso ele é responsável por inovação da IBM e tal agora tem uma empresa que trata disso que é a Supermanos que antigamente se falava muito de inteligência emocional hoje o mais importante é inteligência relacional que é a capacidade que você tem de criar conexões para se atingir determinado objetivo quando você trabalha em uma empresa que é muito grande que você tem que negociar muito na verdade é isso às vezes o seu papel como arquiteto ou como líder é justamente criar ou pelo menos tentar criar as conexões corretas para que o objetivo ou a sua meta seja alcançada e isso é muito difícil como você cria essas conexões porque ninguém faz nada sozinho e se a gente parte do pressuposto que ninguém faz nada sozinho então você tem que conversar com as pessoas você tem que entrar num consenso ganha-ganha como já foi citado até pelo Anderson mas a inteligência relacional acaba sendo o grande trunfo tanto do arquiteto como do gestor nos tempos modernos eu concordo realmente no design que eu demorei para aprender isso daí vou fazer 40 acho que eu não estou usando isso há 6 anos quando eu comecei a usar a questão de relacionamento a carreira explodiu o que é difícil uma vez eu peguei um post acho que do Max Geringer você pode saber um monte de coisa tecnologicamente você é o cara mais top mas aí por que na sua cabeça de quem está olhando alguns incompetentes são promovidos porque eles fazem duas coisas essenciais eles têm liderança de engajar a gente um pouco do que o Alessandro falou e o outro de outro ponto que o Alê falou também que é aceitação você ser aceito por pares parceiros não dá para fazer isso se não tiver empatia se não criar as conexões isso aqui vale com os pares vale com o time se você é gestor não isso é super fundamental acredito muito nisso também certeza com certeza a próxima pergunta é para o Alessandro e aí para a gente fechar com chave de ouro esse hangout Alessandro quando que a gente faz essa avaliação de trade-offs em que momento que o ARC que está acompanhando a gente deve fazer avaliação de trade-offs pela sua experiência quando que isso é necessário em que momento que isso se faz necessário talvez a resposta que possa virar a mente é o tempo todo mas as principais decisões novamente falando são aquelas que são as mais difíceis de serem mudadas são as mais importantes são as centrais de uma aplicação até evoluindo passando antigamente se tinha um modelo de desenvolvimento que você tinha aquele tempo tinha aquele papel do arquiteto você fazia aquele design at the front mas hoje com a mudança dos times com a dinâmica que se vive no modelo ágil o arquiteto não consegue estar onipresente o tempo todo no dia a dia das sprints das equipes e nem deve então a equipe deve ter a liberdade para desenvolver autonomia etc mas o que é legal o que a gente acabou conseguindo ao longo da nossa experiência que o time sinta-se à vontade de recorrer ao time de arquitetura para decisões importantes olha tem uma decisão importante eu tenho um problema difícil de ser resolvido ou eu tenho um dilema que internamente vou recorrer a uma pessoa mais experiente ou que tenha uma visão ampla ou que possa dar uma sugestão de fora então nesse contexto eu acho que o papel do arquiteto acaba sendo de muita valia de muito enriquecedor para o time porque ele não interfere na autonomia que a squad tem para desenvolver o seu trabalho mas a squad ela tem essa liberdade de chamar entre aspas o especialista que achar necessário para tomar uma decisão e é nesse ponto quando eu ajudei na montagem da equipe no primeiro momento a gente quase tinha que pedir pelo amor de Deus para as pessoas deixarem a gente participar das decisões agora a gente está até com uma sobrecarga porque as pessoas a todo momento querem a nossa opinião querem a nossa ajuda porque somos deuses não, muito pelo contrário porque as pessoas entendem cara, se eu tenho um recurso que eu posso usar para me ajudar em uma decisão difícil em um dilema por que não utilizá-lo? por que não pegar uma opinião de uma pessoa que está de fora do meu problema do dia a dia? porque o dia a dia das squad é corrido é declive de produto é cuidar de incidentes tal, tal, etc então estão lá afogados quando surge alguma coisa nova também é injusto você tirar aquela coisa nova da squad e deixar para uma equipe de elite o pessoal de arquitetura vai cuidar e quando tiver tudo definido eu passo para a squad é totalmente injusto então eles têm eles continuam com essa prerrogativa de tocar a inovação mas a gente age a gente acaba entrando e auxiliando nessas decisões que são mais difíceis ou que se tem dilemas ou que pode afetar a aplicação em médio e longo prazo então via de regra se eu fosse estar no conselho hoje então o arquiteto tem que estar preparado para atuar em momentos decisivos não querer interferir em qualquer decisão a micro decisão se o cara está implementando com maiúsculo ou minúsculo o método se ele está usando um ou outro pattern muito específico está na liberdade dele se ele está atendendo um objetivo ok e você acaba sendo envolvido nas decisões que são de fato impactantes de uma maneira geral então em linha geral seria isso boa muito boa alguém gostaria de complementar? sim, eu queria fazer um complemento e como o trade-off como essa essa prática e essa negociação que a gente faz é feita no início do ciclo de vida do desenvolvimento a gente tem que tentar fazer tentar escolher as opções corretas desde o começo mas às vezes realmente não é possível pensar em tudo no começo às vezes durante o desenvolvimento a squad o negócio mudou de alguma forma o X que precisa ser revisto isso então por mais que seja no início do ciclo de vida isso tem que ser feito realmente a cada momento e ser surpreendido no meio do projeto no meio do desenvolvimento com alguma solução alguma solução alguma opção que você deve seguir alguma linha que você deve seguir também legal, boa então eu particularmente quando vou fazer um trabalho de arquitetura vou começar um trabalho de arquitetura eu começo sempre pelas perguntas e eu gosto muito de logo no começo já começar a pensar tipo no dragão no pior problema que eu posso ter no risco mais inerente que eu tenho arquitetural então eu tento atacar aqueles pontos primeiro os maiores os mais complexos eu não diria que são os mais importantes que às vezes tem coisas que como o Alessandro bem falou só no decorrer do projeto é que você vai descobrindo eles e aí é melhor você ter mais segurança mais informação para conseguir efetivamente solucionar um problema e cai para um lado ou para o outro em relação ao trade-off agora logo no começo do projeto de qualquer projeto eu costumo sim eu gosto muito de fazer isso de fazer perguntas entrar o máximo possível no detalhe conhecer o máximo possível principalmente olhando para o funcional se eu estou resolvendo uma dor ou se eu estou colocando uma coisa nova uma novidade qual que é a expectativa dos meus stakeholders que estão lá em cima os caras que tomam decisão que estão colocando dinheiro no projeto qual que é o grande objetivo deles com esse projeto ou com a solução que se está implementando em cima disso eu já começo a pensar nos trade-offs mais importantes e eu diria que no meu caso eu normalmente começo já de cara com perguntas já pensando nos trade-offs logo de cara acho que é a primeira coisa que eu costumo fazer maravilha pegando até o que você mencionou pensando em uma pessoa que está tendo oportunidade de evoluir assumir uma posição de arquiteto acho que perguntar e se apoiar outras pessoas é fundamental acho que não só de arquitetura qualquer posição qualquer responsabilidade que você assume na vida eu tenho por mim que todos nós ninguém nessa sabendo nada a gente foi aprendendo e a gente aprende muito com as outras pessoas muito errando bastante acho que o erro analisado de uma forma inteligente ele traz um aprendizado enorme muitas vezes até muito maior do que o acerto até dá uma frase da Thomas Edison cada falha que ele teve ele descobriu 50 mil formas diferentes de como não não resolver o problema até chegar ainda mais eficiente é óbvio que isso passa para o aspecto cultural temos empresas que são mais ou menos tolerantes a esse tipo de coisa acho que é um aspecto importante talvez uma reflexão que fica para quem é arquiteto primeiro entenda das pessoas entenda a cultura onde você está inserido sente qualquer insegurança peça ajuda se o seu ambiente que você trabalha talvez não seja um ambiente onde o fato de um ajudar o outro não seja motivado culturalmente busque fora a gente acha que hoje sei lá a gente começou a trabalhar de certa forma num cenário sem internet como internet nascente não tinha esse senso de comunidade que a gente tem hoje então a vastidão de informação a disponibilidade das pessoas em ajudarem é muito maior hoje em dia é muito grande então buscar esse apoio externo principalmente para quem está começando é importante e quem tem uma estrada na carreira já tem um tempinho de estrada na carreira eu tenho pessoas falando por mim que eu acho que o muito mais importante que engaja a pessoa é o senso do porquê das coisas muito mais do que você talvez estar numa posição de você tem experiência você tem vivência em alguns livros eles definem isso o cara está na torre de marfim parece até arrogante ou até mesmo tem empresas que tem até visual do arquiteto como o cara o cara é Deus com todas essas fostas do universo muito pelo contrário o aprendizado falando de cultura organizacional é contínuo todo mundo aprende com todos o tempo todo o mercado influencia é muito mais dinâmico hoje em dia e para quem está na carreira há algum tempo eu quero ter percebido que agrega valor nas relações é assim por mais que você até sabe que o caminho é o A você convence melhor a pessoa a partir do momento que você explica o porquê da CA você dá uma oportunidade dela aprender e aí dentro até de certas margens de risco havendo possibilidades você fala putz deixa quebrar a cara um pouquinho deixa aprender pois é tanto um risco mitigado fala não deixa aprender deixa a data sob controle deixa lá aí a pessoa sente o porquê não e o aprendizado dela e a possibilidade que ela traz de ganho na evolução na carreira dela e ela perceber que você está ajudando isso cara isso daí não tem preço acho que as grandes coisas elas nascem dessa relação de confiança essa relação de confiança eu acho que é muito baseada nisso o quanto de você de certa forma poder poder em trascos de confiança de confiabilidade que você dá em relação ao outro dessa empatia mútua que você cria aquele senso que o pessoal no exército fala muito tem até uma frase de Ernest Henneman que eu acho bacana que ele fala pô o que é mais importante na guerra a pessoa que está do teu lado no final é isso as cicatrizes que o Fábio me ensinou cara as grandes lembranças são os aprendizados que você tem conjunto então um pouquinho disso daí essa questão relacionada ao quando fazer o trade-off você já tem mais experiência compartilha ensine as outras pessoas explica o porquê e às vezes você explicando o porquê talvez sua teoria está defasada talvez a pessoa te dá um contra-momento que aí você evolui também porque talvez você está com uma visão talvez limitada uma construção conjunta tende a ser muito maior do que uma visão limitada e quem está no começo cara tudo te ajuda não tem jeito a gente aprende muito quem já teve cicatrizes no dia a dia e a oportunidade de às vezes não cometer os mesmos erros e principalmente entender o porquê que aquilo pode ser certo ou errado acho que essa hora só agrega valor na vida como um todo acho que um exercício para quem é iniciante esse exercício eu roubei uma das escolas de filosofia que é chamada estoicismo os históricos tem uma série de coisas legais e acabo me identificando bastante com eles você sempre pensar na pior situação possível se preparar para ela e a partir daí você vai estar preparado se acontecer alguma coisa e por que eu falo de você pensar nas piores situações cara, tem uma decisão para fazer é difícil você fazer nada de trade-off para tudo como o Alessandro falou se você fizer para tudo você nunca vai conseguir fazer as entregas necessárias então eu tenho que escolher coisas que de fato causem se eu tiver que mudar vai doer muito o Alessandro reforçou muito isso eu gostei de reforçar também então quando você pega alguma coisa e começa a pensar no pior cenário possível você vai falar cara, esse negócio pode virar uma bucha desgraçada se eu estou indo com um lock-in se esse fornecedor sair do sistema mais importante rodando isso de uma lei aí você começa a ter uma noção se você precisa de ajuda porque às vezes você não tem noção como você resolve isso e aí eu acho que é o momento de procurar os mentores é uma galera que já faz o que você quer fazer o momento de arquitetura aqui ele é a experiência não necessariamente a idade você pode ter 5 anos e ter uma puta experiência não pode ter 5 anos e só deitado não entregou nada você pegar as pessoas que tem experiência que fazem tem boas colocações tem um raciocínio lógico tem checklists e buscá-las para confirmar se de fato você está com algo que vai mudar e vai doer muito ou não mas é uma dica tem funcionado bem para mim bacana pessoal então esse foi o nosso conteúdo de hoje eu gostaria de agradecer de coração a presença de todos vocês foi top demais eu aprendi muito com vocês hoje e fica aí o convite para vocês voltarem novamente nos próximos conteúdos nossos só que agradecemos por convite um prazer falar com pessoas tão capacitadas valeu muito obrigado pessoal aprendi demais hoje também excelente também acho que a gente sempre aprende alguma coisa a cada conversa que a gente tem hoje eu já sei a tradução de lema adorei essa foi top boa 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 pessoal só tenho a agradecer foi uma noite excelente muita troca de ideia muito aprendizado aqui acho que eu saio com a mochila da vida aqui mais carregada com todos vocês obrigado mesmo top pessoal obrigado até a próxima a próxima